Olá, os amigos que acessam o PNOK, eu vou adi. Vamos para um informativo muito interessante, né? Dia 23. Hoje, esse informativo saiu, já agora de noite. C6 Bank vai lançar dois novos segmentos e um cartão de crédito. O C6 Bank vai investir pesado para conseguir aumentar a base de clientes, principalmente de alta renda. O Banco Digital, que começou oferecendo uma conta gratuita, está se aprimorando. Atualmente, já existe o Carbo Pátria, e não é isso que ele vai lançar, tá? Atualmente, existe o Carbo Pátria, que é o segmento de alta renda, mas serão lançados dois novos. Ainda vem coisa por aí, tá vendo? O segmento intermediário, média renda, sem nome definido, abaixo do Carbo Pátria, será como uma espécie de Itaú Puniclés, Bradesco Exclusivo e Santander Van Gogh. Alguns clientes já estão enquadrados nele. Grafeno 8, que será um segmento superior ao Carbo. Ó, tem esse aqui que vai ser superior ao Carbo. Grafeno. Eita, caramba! O Pátria é semelhante ao private. E o banco, dos outros bancos, esse grafeno vai ser o superior. Muito interessante. E vai ter um tipo Van Gogh. Não é Van Gogh, vai ser abaixo, mas não é Van Gogh, que é para pessoas de média renda. Vai ser fogo. O CCC de Bank está pintando pesado. Sobre os cartões de crédito, ainda não há informações oficiais, mas o banco pretende lançar um superior ao CCC de Carbo Mastercard Black. Ainda é colocar no mercado um cartão capaz de concorrer com o BRB Dux Visa Infinity e o Bradesco Altair. Provavelmente, esse vai ser o primeiro cartão de metal do CCC Bank, né? Que vai ser nesse nível aqui pesadão, esse Black poderoso de metal. Vamos aguardar que a gente vai ver isso acontecer. Até o momento, o mercado só tem um cartão diferenciado na bandeira Mastercard, que é o Itaú Day One. Mastercard Black. Isso aqui é muito cara a anuidade. É novo também, de metal, que o Itaú lançou acima do personal IT, que é o Black deles. Acredito que o cartão do CCC Bank será similar, com pontuação mais alta e acessos ilimitados às salas VIPs, que será o novo cartão do CCC Bank, que é o cartão do CCC Bank. Vai ser uma briga grande, viu? Veja como positiva é as mudanças do CCC Bank, quando... Quanto maior a concorrência, melhor para o cliente. Muito massa. E esse cartão, com certeza, vai ser de metal, que pra ele competir com o grafeno acima do Carbon, vai ser o cartão de metal do CCC Bank. Vamos lá, ver, né? Quem fica... Quem vai ser... Vai ter esses dois lançamentos, né? O grafeno em um, que vai ficar igual ao Uniclass e ao do Santander Van Gogh, que é aquele cartão que geralmente eles usam Platinum. Tá bom, muito bom. Achei muito boa a notícia, né? Porque eu gosto muito do do CCC Bank e isso vai engrandecer cada vez mais o banco que eu gosto. Independente de que eu não vá, tá? Nesse nível, né? Mas é legal saber que o banco vai ter um cartão que vai estar ali competindo com os grandes bancos físicos, né? Então achei muito massa. É isso aí, gente. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha, assista, vem e paga e fome também. Deixa o link do Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer uma das quatro máquinas do Mercado Pago. Lembrando que no PagSeguro as máquinas estão em promoção. Vou falar só da Moderninha Smart, mas todas estão. Que tá 12 ainda de 24,90. A oportunidade de você comprar sua máquina. Compra no meu link porque você ajuda o canal e você vai ter a máquina excelente. Cinco anos de garantia e várias coisas que ela vai ser útil a você. Do Mercado Pago, três anos de garantia, tá? E embaixo do vídeo tem a palavra em branco. Escreve-se no canal, você clica nela, escreve aí tem os três sininhos. Você clica no primeiro sininho para receber as notificações e muito importante que você veja os comerciais. Quando você vê os comerciais, você ajuda o canal. Não pula os comerciais, não vê que não custa nada ver. E quando você compra as máquinas, ajuda o canal. Outro detalhe, é... O C6 Bank, no meu ponto de vista, já devia ter lançado o cartão de metal para não ter ficado por trás do ultravioleta do Nubank. Porque o ultravioleta é um black, mas ele está no nível do Uone, que é o cartão do Itaú. Ele está no nível do cartão de metal do Santander e do Bradesco Alternium. Não. Eu acho que Alternium... Eu não sei se é do Bradesco ou do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil também lançou um. Então, são quatro cartões aí desses bancos que lançaram há pouco tempo de metal já nesse segmento. Esse BRB Dux também é de metal, que ele é mais top que o black deles mesmo. Então, quando o Nubank lançou o ultravioleta, o ultravioleta já foi para ser o top dos tops, né? Que ele não queria ficar com os cartões intermediários. Tipo assim, um cartão black de plástico e um cartão de metal acima. Como sempre no Nubank, o lance é economizar anuidade para o cliente. Esse cartão, o ultravioleta do Nubank, é pago R$ 49,00, caso você não gaste R$ 7.000,00 na fatura do cartão de crédito. E caso você não faça um investimento de R$ 50.000,00, aí esse cartão fica você pagando a anuidade a metade do valor da anuidade de uns cartões desses que a gente falou aqui, que são de anuidades muito caras. E o Nubank conseguiu deixar o cartão nessa anuidade R$ 49,90 e os dependentes gratuitos. Então, ainda, ainda no meu ponto de vista, para os bancos, todos os bancos que estão trazendo cartão de metal, ainda é muito difícil competir com o cartão do Nubank, no sentido. E ele é o black de metal completo e tem um estilão, é muito estiloso, né? E é do Nubank, o banco que tem mais cliente no Brasil, é um fato. Agora, esses outros, traz mais pontuação, algumas coisas a mais besteira, mas, no meu ponto de vista, é o mesmo nível, sendo que o Nubank saiu na frente. E os bancos estão tentando correr atrás, né? E o C6 deveria ter feito isso logo quando o Nubank começou a visão no que ia lançar esse cartão. Já devia ter lançado o cartão deles de metal, mas eles vão lançar agora o grafeno, só que eles vão seguir a linha dos bancos físicos, que é com a noidade mais cara, com a renda mais alta, tudinho. Então, isso aí, aí eu não sei como é que vai ficar para o C6, se ele vai ficar maleável, né? Se ele vai permitir que algumas pessoas que não atinjam aquela renda tenham, porque, por exemplo, o C6 Banco, o cartão carbon dele, ele não faz aquela exigência que você ganha uns 20 mil, né? Porque quando eu fui beta deles, quando o banco abriu, há mais de 3 anos e meio, anos atrás, eu fui beta, ele me deu um limite só de mil reais na época. O meu limite depois aumentou um pouco mais. Naquela época mesmo que eu fiz, que eu era beta mesmo, estava em fase de teste. Ele me deu um limite de mil reais e já deixou o cartão Black Carbon à minha disposição para eu solicitar. E vários outros amigos meus, que é aqui do canal, de Salvador, de um monte de lugar, logo no começo não tiveram, mas logo após, ele foi permitindo que as pessoas solicitassem o carro bom também, que é o cartão Black deles, que na época não existia cartão de metal. E o cartão deles já era, assim, um super track, né? Com várias salas ilimitadas VIP, né? E a pontuação do cartão do C6 é muito boa. Isso aí não tem o que reclamar, né? Que é 2,5 em cada dólar gasto. Eu mesmo usei, acumulei muitos pontos, que os pontos deles é ponto Atmos. Nesse ponto Atmos, pode fazer várias coisas com o ponto Atmos. Você pode comprar na loja deles, né? Que é no Shopping do C6. Você pode trocar por alguma compra específica seus pontos. Você pode transferir para as miles. Você tem que trocar com a passagem de avião, né? Tem algumas empresas que já estão associadas agora com o Nubank, se você quiser trocar seus pontos por algum tipo de passagem aérea. E o principal que eu achei muito legal, que você também pode trocar seus pontos por dinheiro. Que eu fiz isso, antes de eu me operar, fiz isso. Fiz uma feira por dinheiro, que eu tinha lá guardado já há um tempão, né? Aí, você juntou quando calculou, deu uma grana legalzinha. Foi muito bom. Aí eu troquei os meus pontos no momento certo. Demorei que só a trocar, porque eu sabia que ia ser muito útil para mim. Então, o C6 Bank eu acho muito bom. Tudo do C6 eu acho bom. Quem já tem um cartão Black pode solicitar as contas em dólar e em euro, sem pagar a taxa de abertura da conta. Você faz de graça. É muito bom. Já o cartão Carbon é muito bom. E ele lançando esse cartão Grafeno, que com certeza será de metal, vai ser muito massa. Eu imagino que talvez ele não queira atingir o público mais comum do banco. Talvez eles só vão querer dar esse cartão para quem tem uma renda realmente muito alta, né? Mas aí... Aí vamos ver, né? Deixa eu lançar que a gente vai ficar de olho em tudo. Eu vou ficar aqui de olho. Eu vou contar para vocês. Deixa eu lançar para a gente ver como é que vai ser. Como vai se comportar. Eu tenho certeza que eles não vão ser tão rígidos como é os bancos físicos, né? Tipo o Banco Itaú Bradesco, o Banco do Brasil, que são muito rígidos. Esses bancos, realmente, você não consegue buscar o Black deles se não tiver renda, porque eles são rígidos demais. É isso aí. Tchau, tchau. Um abraço. Veja os comerciais e comenta o que vocês acharam. Esse é meu comentário. Eu penso assim.